é isso aí galera hoje eu tô passando pra falar pra vocês sobre o meu curso de hipnose você vai aprender isso pediu quem que é fala pra gente que você tá vendo que o pifo quem que é o pifo é legal ele fala com ele vai lá fala com ele é muito fã dele que legal um pouquinho vem cá olhe o pifo é você tá chorando de alegria né muito legal né gostou é um presente pra você obrigado e muito mais meu curso de hipnose vai acontecer dia 11 de novembro tá no bairro do tatuapé pertinho ali do metrô tatuapé você que quer aprender hipnose quer aprender o que eu faço nos meus vídeos desse jeito ó viada do meu canal eu tô fazendo aqui uma hipnose com mano de que fica mais gago agora duas vezes mais gago fala aí seu nome inteiro pra gente pessoal gosta rapaziada tira uma onda lá agora a gagueira passa volta ao normal seu nome completo gabriel convocante marcos santos a ficou com medo ó olha aqui pra mim ó você vai perceber agora que eu tirei a sua voz ó a sua voz tá aqui e você não consegue falar de jeito nenhum seu nome não tô ouvindo seu nome hipnose abre a boca aí abre a boca que ela volta agora hipnose tamo junto aqui com mano guilherme guilherme e eu falei pra ele que agora guilherme ó a sua mão fica colada quanto mais você tentar soltar mais colada ela fica e aí é isso aí hipnose aqui na praça brasil dá um salve aí rapa é é nós fazendo uma hipnose aqui na praça brasil e a mão do guilherme solta agora agora você fica sem voz ó eu tirei sua voz a sua voz está aqui e aí embaçado né na hora que eu estralar o dedo a voz do guilherme volta você vai aprender do jeitinho que eu faço como eu faço as técnicas que eu uso para hipnotizar as induções que eu uso muito legal você vai aprender todos os segredos que eu uso na hipnose tá certo então fica de olho nas redes sociais nesse número aí você pode se inscrever o curso de hipnose beleza muito simples muito fácil um dia inteiro de hipnose um dia inteiro só praticando hipnose você vai tirar suas dúvidas e você vai aprender como hipnotizar qualquer pessoa em qualquer lugar e ser um hipnotista aí do jeito que eu faço do jeito que eu sou eu vou te ensinar pessoalmente né eu sou eu serve eu te vejo 11 de novembro tamo junto no curso de hipnose clássica avançada